MÚSICA E salve salve galerinha, o Devil Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne Com mais uma buildzinha aí de arco, mais uma buildzinha de arco e essa build aí é voltada para estar encarando aí a Dona Namiele É, buildzinha de arco para a gente encarar a Dona Namiele galerinha, é isso aí Bom, vou estar falando da build, logo em seguida vamos estar lá encarando a Dona Namiele Viu galerinha? Então, antes disso lembrando a vocês, chinelada no joinha galera, não esqueçam de dar aquela chinelada aí no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar aí os amigos para verem conhecer meu canal, se inscreverem Eu agradeço demais galerinha e também lembrando a vocês que eu faço lives finais de semana Sexto e sábado a partir das 17 horas eu faço uma livezinha e vai ser bem bacana se vocês comparecerem a live galera Valeu, bora, vamos lá conhecer agora aqui a build Bom, para encarar a Dona Namiele eu estou utilizando o fogo arco da Safjiva né É esse belo arco aqui, meus status de ataque são aqueles ali, 3, 3, 7 Meu ataque, afinidade 10%, elemento fogo 710 O revestimento ele utiliza poder paralisia e veneno galerinha Sendo que eu fiz ali as melhorias né, que eu fiz aqui nas habilidades dispersas Eu botei revestimento de status nível 2 Eu não botei ali mais o engaste né, eu botei revestimento de status que eu achei mais interessante E o resto é tudo aumento de elemento galerinha É, e nas terras guias mais elemento e mais status elementos né, nível 2 também Bom, é, a minha status de defesa são aquelas ali É, 963 defesa né 4 fogo, 34 água, 31 raio, 35 gelo e 26 dragão E, voltando aqui Meu amuleto, amuleto disparos normais nível 2 Temporal e afinidade são os montes que eu utilizo E, o 7 é esse daqui Duas partes da Namiele Três partes da Safjiva, da, da Do, a Latron galerinha Então, duas partes aqui da Namiele Temos a divindade de Namiele, que é o elemento gradual Ataca continuamente o monstro, aumenta mais ainda o dano elemental E, três partes aqui do Alatron Temos aqui, aumento em mais 20% de todas as existências elementais galerinha Fora que também aumenta o nosso dano elemental né Bom, vamos lá conhecer cada parte do 7 Temos aqui, o capuz né, da Namiele Que tem susto pro vigor nível 3 Perícia e ferramenta nível 1 O engaixo nível 4, o engaixo nível 2 Peitoral, temos aqui, reforço de vida nível 3 Indignação nível 1, o engaixo nível 4, 2 Engaixo níveis 1 Aqui nos braços aqui, temos reforço de ataque nível 3 O engaixo nível 4, o engaixo nível 3 Aqui no cinturão, reforço de ataque nível 3 Resistência dragão nível 3 O engaixo nível 4, o engaixo nível 1 E nas perneiras, temos em constituição nível 4 Ataque de raio nível 2 Mas a gente não vai usar E o engaixo nível 4 galerinha Tá aqui o set que eu utilizo Vamos agora partir para os Adornos Bom, no Adorno, no Arco Eu botei uma joia de chama mais 4 No capuz, mais uma joia de chama 4 e crítico Joia dura resistência água Aqui no peitoral, dois ataques de chamas aqui também Mais uma joia dura resistência gelo aqui Joia de salto nível 2, aqui no cotovelos Joia dura resistência raio Aqui no cinturão, mais uma joia de chama E para fechar, joia de invasão e crítica galerinha E no manto, dois especialista Então aqui os Adornos que eu utilizo As minhas habilidades são aquelas ali O meu ataque tá nível 7 O ataque de fogo ali ficou nível 6 Constituição 4 Reforço de vida Resistência água, resistência gelo, resistência raio Resistência dragão e surto de vigor estão no máximo Disparo normal nível 2 Reforço crítico nível 2 Indignação, tempo de esquiva Extensão de esquiva Prese de ferramentas Níveis 1 galerinha Belezinha Belezinha Bora lá então Encarado na Namiely Para vocês verem aí Como é que a build vai se Comportar lá Beleza Bora lá E partiu Bom, chegamos nela Galerinha Namiely Localizada à frente Vambora Eu vou usar revestimento paralisante Para ver se consigo paralisá-la Vamos ver se a gente já consegue paralisar a mesma Mas antes Bate a cabeça na parede Eu acho que ela é resistente à paralisia Paralisou? Vamos envenenar Já envenenou Pegar mais uma pedra Sentiu aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá pegada de novo na parede Galera Vamos ver Vamos ver Ah não Pegou na pata Pegou na pata Pegou na pata Pronto Pronto Eu acho que dá para atacar de novo na parede Galera Vou catar aqui Alguma coisinha para atacar Aqui Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem cá Vem Chega mais isso Vem Duas vezes na parede Duas vezes na parede Namiele Opa Opa Um raiozinho Não tem problema não Quebramos a Ásia Vem para cá Vem para o seco aqui Sai do molhado De novo Tá sozinha Vem Gwalk Helo Vem Bom galera, nosso ataque tá bem bacana Tá um belo ataque, boa resistência até agora Tá sentindo bem Tá sentindo muito bem Vou pegar aquela pedrinha bem aqui Esperar ela vir pra cá Bom, agora é hora da gente correr e soltar no chão Assim a gente fica de boa galera, de boa Não precisa se preocupar com esse ataque dela É um ataque bem simples de se escapar galera É muito simples esse ataque Correu, na hora exata que ela pular E for descer Pra dar aquele ataque dela especial de raio Correu E se joga no chão galera É bem simples Correu, se joga no chão Não é difícil Dá pra escapar aí Tranquilamente desse ataque dela aí De boa Tomar aqui uma poçãozinha Vamos botar a cabeça dela na parede Aqui Eu acho que aqui vai ser bem bacana Pegar ela Ela vai descer Igual uma doida Pra depois subir Pronto Ela vai descer de novo Não desce não Chata Tá meio doidona ela E eu acho que é porque eu Acho que ele botou Não, vem cá Toma de novo Tá meio doidinha galera Tá meio maluquinha Acho que foi tanta pancada na cabeça Que ela tomou Coitada Acontece né Muita pancada na cabeça Dá nisso Vai lá de novo Acho que é o boneco Que tá lá embaixo Ai o amigato Botou o boneco ali embaixo Então ela tá ali em cima do moleque Não sabe se fica lá Vem pra cá Tá doidinha Tem mais uma pedrinha Bate a cabeça dela na parede Bom Vamos voltar lá pra cima Batemos bastante com a cabeça dela na parede Galera Bora Tentar pegá-la aqui de novo Se eu acho uma pedrinha por aqui Eu acho que isso aqui serve Oxa, caiu ali? Ah, os cagalacas pegaram ela Vira Vira Pronto Pronto Já tem mais uma aqui no chão Ah, soltou Não deu Não deu Bateu de novo O que era isso? O que era isso? O que era isso? Bom Tem que entrar lá pra cá Ali tá cheio de água Aê Opa Tem mais uma pedrinha ali, né? Ah, que legal Ah, não Já tá no ruim Fica mais um pouquinho Tem mais uma pedra aqui, ó Ah, que legal Droga da merda Fica quieta Ah, olha Acabaram minhas pedras Ah, sem querer Não tem problema Pego mais aqui Bom Vamos finalizar lá em cima Galerinha Dona Namiely Vamos finalizar lá em cima Tá aí a build bem bacana Galerinha Bem bacana Bem top aí Bom ataque Boa resistência Namiely sofreu aí Nossas mãos Tem problema não Que agora ela vai Ser finalizada Lá em cima Vamos lá Vamos lá A Namiely também Galerinha Ela recebe um bom dano aí De status De explosão Viu Eu quis botar aí Elemento Fogo, né? Mas ela também recebe aí Dando explosão Bem bacana também Bom Vamos finalizá-la aqui O que que eu vou fazer? Vou botar os barris aqui A cabeça dela tá aqui, né? Então vou botar os barris aqui Eu acho que vai pegar aqui nos barris Vamos lá Encheio Ha-ha Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Bom, galerinha, finalizada aí, Dona Namiele, com mais uma build aí, bem bacana aí, pra você estar aí encarando aí mais um monstro aí, Dona Namiele, bem de boa, tranquilo, com uma boa resistência, um bom ataque, bom ataque elemental, né? Vamos pegar isso aqui, sempre garimpando e vamos garimpar também abaixo, aqui também. Bem, é isso aí, galerinha, então valeu aí, mais um monstrinho aí abatido, valeu e fui, e até a próxima, valeu e fui, galerinha!